Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal, e também o pessoal da Fanpage, na minha página no Fanpage. Agora nossos vídeos também vão lá para a página do Fanpage. Se você está na Fanpage, curta a Fanpage, enfim, acompanhe a gente. Se está no YouTube também, se inscreva no canal, comente e tal, e faça toda aquela movimentação para o nosso canal crescer cada vez mais, e eu assim ter como trazer mais informação para vocês. Hoje respondendo uma pergunta da Cleusa, ela nos pergunta sobre dores nas pernas. Pernas, joelho, parte de coxa, né? Então, vou fazer uma aulinha aqui para vocês, aqui no mapa, né? Vamos trazer para cá. Então, antes de fazer a perna, trabalhar primeiro ali a parte de plexo solar, fazer timo, né? Fazer plexo solar, é um protocolo inicial, plexo solar, depois faz o timo, né? Plexo, depois faz o timo. Mas como a questão pontual é a perna e a coxa, vamos trabalhar nessa parte do corpo. A parte de perna se encontra nessa fatia aqui do pé, na lateral do pé. Toda essa lateral aqui do pé, você trabalha fazendo o apalpamento. Você pode trabalhar uma área bastante interessante para você trabalhar com o apalpador, né? Você vai com o apalpador deslizando, né? Passa um creme nessa região do pé e com o apalpador você vai deslizando ele de cima a baixo, de cima a baixo. Não faça muita pressão porque normalmente com o apalpador a sensibilidade no local é maior. Então, sempre aquela regrinha. A dor vai ocorrer porque você está estimulando um ponto onde há energia estagnada, energia parada. Mas vá devagar, não estimule muito para não causar tanto desconforto no seu cliente. E sempre fazendo aquela perguntinha. Está doendo? Posso apertar mais um pouquinho? Se o cliente fala, não, está doendo muito, você alivia a pressão, dá uma paradinha, dá um abraço no pé, pede desculpas e tal. Depois você volta a trabalhar dando novo estímulo com menos pressão até você conseguir negociar com o seu cliente o ponto de dor que ele tolera. E aí a energia vai sendo desbloqueada aos poucos. Consequentemente a dor na perna começa a ir embora. Todas aquelas energias estagnadas, paradas vão embora e a dor na perna vai embora. Simplesmente assim. Então, de novo, a parte a ser trabalhada é essa lateral daqui até aqui embaixo. A lateral do pé, toda a lateral. Todo o movimento de angulação que você puder fazer na lateral. Se você não tem um apalpador, vai com a sua mão, com o seu dedo apalpando, apertando. Se você não tem um apalpador, a gente tem para quem quiser adquirir. Mas no caso a aula aqui é sobre dores nas pernas. Aproveitando que perna é membro, membro é parte muito de articulação, provavelmente, talvez, não sei se é você ou seu cliente, esteja também com dor no ombro. Pode incomodar o ombro. Então, aproveitando, faça uma massagem na área aqui de cima, que representa o ombro. Então, você pode fazer. Aproveitando a dica, faça toda a parte de ombro. Aí você vai descendo o braço. Mais aqui para cima e por aqui, assim, é parte de mão, punho. E mais aqui para baixo, aqui, é a região da perna. Perna, tal, e pega até a parte de joelho. Olha que interessante. Então, isso é parte de articulação, né? Lembrando que articulação, se a pessoa está com dores nas articulações, é porque, de alguma forma, emocionalmente, a pessoa não está sendo bem articulada. Olha, já vai uma dica para quem está fazendo ou quer fazer o curso emocional. Dores nas articulações são dores voltadas às partes de falta de articulação. Falta de articulação é aquela articulação, vamos pensar assim, uma articulação social. A pessoa, às vezes, ela socialmente não está sendo muito bem articulada. Ou seja, o mundo social está dizendo algumas coisas que ela, de alguma forma, não está aceitando. E esta não aceitação gera dor. Então, por isso que a gente sempre fala nas aulas. A gente precisa ser como o bambu. Bambu é uma planta extremamente articulada, né? Se vocês observarem nos certificados que a gente tem, alguns cursos que a gente faz, sempre há uma planta no fundo, às vezes, né? E essa planta é o bambu, porque o bambu simboliza a flexão. O bambu flexiona, bate uma ventania, o bambu vem e volta. Numa floresta de madeira dura, madeira nobre, a madeira não enverga, a madeira quebra. Então, nós também, que não temos articulação nas coisas, nós quebramos. Ou, para não quebrar, a gente sente dor. Por quê? Porque eu não flexiono. Eu não me dobro para as situações, né? Eu não me dobro. Não é aceitar a ideia, não é aceitar tudo que o mundo nos traz, né? Aceitar tudo, baixar a cabeça para tudo. Não é isso que eu estou dizendo. Você precisa ser articulado, né? Você, seu cliente, quem quer que você vá atender, pessoas que trazem muitas dores nas articulações, muito provavelmente essa pessoa está com questões de articulação no mundo, articulação social. Procure observar isso. Se é você que está com dor, procure observar isso. Se você está atendendo algum cliente que traz essa questão. Lembrando que, para trabalhar essas questões, a gente começou a entrar na parte emocional do seu cliente. Trabalhar a parte emocional é uma parte bastante delicada. Precisa ter bastante habilidade para não atravessar, para não passar do ponto. Você precisa saber o que você está fazendo, senão a gente vai com muita vontade, aquela coisa louca de querer ajudar. E se não tiver todas as habilidades para ajudar o seu cliente, você pode, ao invés de ajudar, você pode atrapalhar. Sabe? Então, precisa ter um passo a passo, uma sequência. A pessoa chegou com muita dor nas articulações, vai lá e faça a massagem. A pessoa vai sentir a melhora. A pessoa, o seu cliente, sentiu a melhora? Numa próxima sessão, num outro momento, você talvez comece a falar com ele ou com ela sobre essas questões. Se ela não está sendo muito articulada, se tem alguma coisa que ela pode ajudar mais. E aí o cliente vai se abrindo, se expondo de forma naturalmente. E essa exposição, de forma natural, vai trazer para ele uma melhora, porque ele começa a se enxergar. Ele começa, ou ela começa a se perceber, que ela precisa ser mais flexível. Precisa ser flexível. Se dobrar, se dobrar, é bem lúdico, não é bem mostrado em tudo que a gente vê, o dobrar os joelhos. Se dobrar, aceitar a situação. E não é abaixar a cabeça para o mundo. Não é isso que eu estou falando, que eu já comentei antes. A gente precisa ser articulado. Se eu não for articulado, se eu não ceder um pouco, vai ficar complicado. Então, com passo a passo a terapia, você vai indicar para o seu cliente, algumas dicas, algumas coisinhas, para ele ser um pouco mais articulado e saber melhorar sua vida no todo, na questão toda. A pessoa aprendendo a ser articulada, ela vai melhorar de uma forma natural, extremamente natural. Então, voltando para o pé, então lembra, você que está aqui no canal, ou está na fanpage, lembra de curtir, comentar, se inscrever no canal, deixar o seu oi na fanpage também, enfim, me seguir, que tem muita coisa boa voltando. Então, recapitulando a nossa aulinha, fazer plexo solar, plexo solar é essa parte aqui em nós, aqui no meio, depois faz o timo, né? Plexo no pé é aqui, essa parte aqui, depois faz o timo. E para a perna, faça o ombro, faça toda a lateral do corpo, toda a lateral. Que vem a parte de ombro, ombro, braço, mão, perna, e mais aqui, entre o tornozelo e o calcanhar, tem o meio do caminho. Esse meio do caminho, você pode trabalhar ali a parte de joelho, legal? Entre o tornozelo e o calcanhar, no meio do caminho, você trabalha o joelho. Então, vamos pegar aqui, ó, na lateral do pé, vamos pegar esse mapinha aqui. Então, na lateral aqui do pé, entre o tornozelo e o calcanhar, aqui no meio, você trabalha o joelho, tá? E a aulinha que eu coloquei aqui é toda essa lateral. Você vai massagear toda essa lateral, pegando o ombro, braço, perna, né? E vem aqui até joelho. Isso vai ajudar muito. Cleusa, obrigado a sua pergunta. Foi muito legal poder te responder. E nos acompanhe. Vem muita coisa boa por aí. Se você gostou, deixe seu comentário. Enfim, vamos em frente. Tenho muita aula para fazer para vocês. Até mais. Tchau, tchau.